E aí garinha aqui quem fala websterinha e hoje estamos mais no final webster 1,2,3 e eu estou com esse jogo roblox Já estou acontecendo desastres, o nome da Joé é desastres naturais, já consegui ser em ponto, se ela acontecer nenhum agora, então bora Eu corto a sábua, bora atualizou muito esse daqui, eu não lembro Vou ficar só aqui debaixo Malandamente Vamos cobrir Vamos cobrir Chula Churikens Como eu morri? Como eu morri? Uai? 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 Vamos cobrir Robin Climba Vamos pro Paiquim Vamos pro Arquim Vamos pro Parquim O que é que eu vou falar lá em casa? Por que eu virei uma menina assim? Oitado, Pipi. Oitado, Pipi. É a famosa música. Deixa eu guardar. Olha lá. E eu vou lá embaixo, nem ferrando. Eu vou ficar aqui em cima mesmo, nem ferrando quando eu estou lá embaixo. Nem ferrando quando eu estou lá embaixo, gente. Ai, falando em mais uma coisa. Eu quero que vocês dêem muito, mas muito gostei. Para a gente alcançar a meta. 5 mil likes. Entendeu? 5 mil. Socorro. Socorro. Vamos para dentro da casa. Vamos para dentro da casa. Tem uma mão atirando. Eu virei uma coxinha. Eu virei uma coxinha. Dá uma outra vez eu mesmo se comer. Eu virei uma coxinha. Eu virei uma coxinha. Meu Deus. É que eu virei uma coxinha. Eu virei uma coxinha. os sai fora sai fora não vai comer não te deu caralho x de sua mãe like no vídeo eu sou uma coxinha fantasma E até agora eu estou de coxinha. E eu estou vendo o negócio bem no fundo. Vocês estão vendo? Se der certo eu dou o zoom na edição. Então pessoal, esse vídeo é desastres naturais. Eu não sei se eu estou virando pra fim com vocês. Esse vídeo é desastres naturais e vai acabando por aqui. Espero que vocês gostaram. Apertem o botão de compartilhar. 5 mil likes, uma meta. Então, valeu.